Normalmente eu faço listas aqui com os melhores jogos de tal coisa, os melhores filmes de guerra, os melhores protagonistas de jogos táticos e tal, esse tipo de coisa, é sempre os melhores de alguma coisa, mas que tal uma lista com os piores jogos de tiro? Eu tava pensando sobre isso esses dias e acho que vai dar bom, vamos lá conferir isso. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff e hoje é dia de trazer mais uma lista aqui, uma lista um pouco diferente, como eu já comentei aí, hoje não vai ser exatamente os melhores de alguma coisa, eu gosto de fazer essas listas aqui de tempos em tempos e como eu nunca mais tinha feito nenhuma, decidi trazer essa aqui. Essa lista surgiu de alguns comentários que eu tenho recebido nos últimos dias, basicamente algumas pessoas estavam me perguntando sobre o Starfield, o que é que eu tinha achado do jogo, se eu ia jogar, se eu ia trazer conteúdo, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Como eu já comentei aqui em algumas lives, o Starfield, ele meio que foi decepcionante pra mim, assim, opinião minha, sabe? Eu esperava outra coisa, eu entendo que muita gente tenha gostado, inclusive eu acho que ele é um jogo bem interessante, tem um nicho específico, acho que muitas pessoas vão gostar, quem curte esse estilo mais de exploração espacial e tal, vai gostar bastante, mas pra mim eu acabei, acho que eu vi um daqueles trailers ali que tinha um combate e tal, e aí eu acabei meio que viajando e nessa viagem que eu fiz eu acabei meio que me decepcionando quando eu vi o jogo final. Só que claro que isso gerou toda uma discussão aí com o pessoal comentando e tudo mais e com base nessa discussão toda, eu acabei decidindo fazer uma lista aí sim com games de tiro que realmente me decepcionaram demais e que são terríveis assim, sabe? Aqui eu vou falar de jogo ruim de verdade, deixa o Starfield pra lá, vamos falar de jogo ruim de verdade aqui. Beleza então, vamos começar aqui nossa lista com Alien Colonial Marines, esse jogo, vocês não tem noção, ele era muito, mas muito aguardado, esse jogo ele prometia ser assim a experiência definitiva do que seria um Alien verdadeiro, sabe? Em relação a um jogo, todo mundo conhece a franquia Alien aí, essa franquia ela já teve vários outros jogos, mas esse jogo ele era o primeiro que realmente pretendia trazer todo aquele feeling, a ação, o terror bem na medida, bem no estilo do Aliens 2, sabe? Que assim, diferente do primeiro, teve o Aliens, o oitavo passageiro, que era mais na pegada de suspense, terror assim, e o segundo ele já introduzia a questão dos Colonial Marines, né? E tinha também toda a ação e tudo mais, era mais de um Alien, que no primeiro era só um, no segundo já eram vários, toda uma colônia e tudo mais, e realmente a ação era sensacional. Esse jogo ele pretendia trazer todo esse feeling, o trailer do jogo, pra dar uma reforçada nesse negócio, o trailer era muito foda, só que aí é aquela coisa, né? Saiu o jogo e... puta que pariu, que diferença, que diferença, um downgrade absurdo, absurdo, nunca vi um negócio daquele, mudou assim da água pro vinho. E a IA dos Aliens, cara, a IA dos Aliens era totalmente zoada, era uma coisa horrível, uma das piores que eu já vi, assim, no mundo dos games. Os gráficos eram horríveis, como eu falei, teve um downgrade absurdo, isso sem falar nos inúmeros bugs, problemas relacionados e tudo mais. Enfim, esse jogo, ele realmente merecia estar nessa lista aqui, mas eu já adianto pra vocês que tem piores. Vamos seguir com a lista aqui. Então, as minhas expectativas pra Crossfire X, elas eram boas, né? Uma franquia antiga que tava voltando, e isso sempre é interessante, eu sempre gosto muito disso. Só que quando esse jogo lançou, hum, olha aí o feeling do Alien Colonial Marines, né? Quando o jogo lançou, putz, sinceramente, eu não lembro de um jogo com lançamento mais cagado que esse. Foi impressionante. Esse jogo, primeiro que ele foi lançado só pra Xbox, nada contra. Ok? Eu gosto de jogos exclusivos, porque dá uma movimentada no mercado. Mas ele poderia ter saído pra PC também, e isso não aconteceu, ele saiu só pra Xbox mesmo. Ele não tinha suporte pra mouse e teclado, olha aí, uma mancada enorme. Vários outros jogos pra Xbox dão esse suporte, ele poderia ter também. E aí, pra piorar ainda mais o negócio, a sensibilidade do controle, ela era horrível. Ele saiu com aquele mesmo problema do Sniper Elite 5, quem acompanhou as lives aqui do Sniper Elite 5, ou mesmo quem jogou o Sniper Elite 5 no lançamento, ou jogou o Crossfire X, né? No caso, percebeu que não tinha como ajustar o Dead Zone. A mira, ela era bem zoada. Imagina um jogo de tiro que você não consegue mirar direito. Pois é, isso aí era Crossfire X, beleza? E aí, pra piorar, né? A campanha que ia sair no Game Pass ali um dia após o lançamento do multiplayer, ninguém conseguia acessar. Essa campanha, ela sumiu, ninguém conseguia acessar. E ficou por isso mesmo, né? Depois de X tempo, sei lá, não sei quantos dias é que arrumaram isso, mas aí já tinha sido feito a merda e todo mundo já tava putasso com esse jogo. Enfim, esse jogo, ele foi um desastre total. E aí, depois de pouco tempo, os servidores foram fechados, e aí já era, né? Enfim, todo mundo sabe a história. Eu digo a vocês que é impossível a gente falar em jogo cagado, tô falando de vários aqui, né? Mas é impossível a gente falar de jogo cagado e não lembrar de Umbrella Corps. Cara, esse jogo é realmente terrível. É assim, mas num nível que realmente consegue ficar acima de vários outros. Primeiro que esse jogo, ele é tido por 10 em cada 10 fãs do Resident Evil como o pior jogo da série. E é disparado, ninguém nem questiona, é uma unanimidade, ok? Mais que isso, em 2016, que foi o ano que essa pérola aí foi lançada, ele entrou na lista de vários sites, vários críticos e tal, como o pior shooter do ano. Isso aí já fala muito por si só. Então, assim, ele não era só ruim por não ser um bom Resident Evil, ok? Não eram só os fãs de Resident Evil que falavam que era um jogo ruim. Ele era ruim como jogo de tiro mesmo. A movimentação era completamente travada. Tinha um sistema de tiro meio desengonçado. Eu acabei de falar aqui do sistema de tiro do Crossfire X. Não tinha muita diferença, não. O sistema de cover do game, ele também não funcionava direito. A gente precisava pegar cover no jogo e tal. Era um jogo meio que baseado em cover e ele não funcionava direito porque a gente ficava exposto, tinham players e tinham ali os leakers, tinham os zumbis, né? Que fazem parte da lore ali do Resident Evil. Então, isso também não funcionava direito. Sem falar também nos inúmeros bugs, nos problemas com servidores. Nossa, esse jogo era... Meu Deus do céu, esse jogo dava dores de cabeça. Só de sentar pra jogar já dava uma dor de cabeça absurda. E aí, é impressionante a gente parar pra analisar como a ganância de algumas desenvolvedoras, de publishers também, essa ganância acaba cegando eles. Porque, para pra analisar aí, quem nesse mundo acharia interessante produzir um shooter competitivo no universo de Resident Evil? É meio complicado, né? Para pra analisar. Quem aí teria uma ideia genial dessa? E o pior de tudo, quem estaria disposto a investir dinheiro nisso? É realmente impressionante. Claro que eu ia deixar aqui pro final, esse que eu considero aí um dos piores jogos que eu já joguei na vida. Talvez até o pior de... Não sei, não vou cravar que é o pior de todos, porque eu já joguei muita coisa ruim. Mas, eu posso afirmar que esse aqui tá num... Assim, tá bem alto ali na escala, sacou? E muito desse sentimento que eu tenho sobre esse jogo, ele vem do fato de eu ter criado muitas expectativas em relação a ele, né? Uma coisa é você jogar um jogo que você já achava que ele seria uma merda, né? Tudo certo. E outra coisa é você jogar um jogo que você depositava esperanças nele, que você achava que ele realmente seria foda. E aí, quando chega, você vê que ele é horrível. E aí, realmente, quando vem essa... Sabe? Esse choque de realidade, aí o bicho pega. Esse jogo, ele foi lançado em 2019, né? Existia um certo hype nesse jogo, porque ele meio que se vendia como um sucessor espiritual do Metal Gear. Ninguém da equipe de produção chegava e dizia assim, olha, isso aqui é um sucessor espiritual do Metal Gear e tal. Mas nem precisava, porque todo jogo, ele já se apresentava dessa forma. O jogo, ele era focado no stealth. Ele tinha um enredo de guerra, assim, a la Metal Gear mesmo. E tinha robôs gigantes, a la Metal Gear. Até a arte do jogo era muito parecida com a arte de Metal Gear. Pra quem não sabe, esse jogo, ele tinha as artes do Yoji Shinkawa, que era o mesmo artista que trabalhava nos jogos da franquia Metal Gear. Então, quando você colocava tudo isso naquele pacote ali, apresentava as pessoas, quem olhava aquilo ali, quem não estava sabendo do que estava acontecendo ali, até achava que era um novo Metal Gear, né? Eu vi muita gente se confundindo ali, né? Então, assim, não tinha como não criar expectativas. E principalmente depois do lançamento de Metal Gear Survive, né? Que a gente lembra que foi aquele problema todo. Enfim, depois daquele lançamento do Survive, aí é que todos os fãs realmente depositaram todas as fichas nesse jogo. Não tinha como não ser assim. Só que, mais uma vez, quando o jogo foi lançado, verdadeiro desastre. E aí, esse jogo, ele é tão ruim, mas tão ruim, que eu nem preciso perder muito tempo aqui falando mal dele. Eu não preciso. Ele fala por si só. Basta vocês prestarem atenção na gameplay. Tá rolando a gameplay ao fundo aí? Dá uma conferida nisso. Olha essa movimentação. Horrível, horrível. É assim, sabe? É tenso, é tenso. Tem a mira também. Assim como outros jogos que eu citei aqui nessa análise, a mira também é bem ruim. Só que, sinceramente, eu vou entrar aqui no outro lado, que eu acho que é até pior que a mira. porque, assim, um jogo que é focado no stealth e ele não tem nenhum comando pra você abater os inimigos em stealth. Para pra pensar nisso aí. Faz algum sentido pra vocês? Não tem um único botão pra você chegar por trás dos inimigos, apertar e, enfim, e abater os inimigos no corpo a corpo. Que é uma mecânica super simples. Qualquer jogo com o mínimo de stealth que tenha, ele tem essa mecânica. É uma mecânica muito simples, muito batida, e que faz parte de qualquer jogo de stealth. É meio que obrigatório. Pois é, esse jogo não tem. O que tem aqui é que você tem que pegar a arma, a CQC ali, a arma melee, e você tem que bater várias vezes no inimigo até que ele caia. É ridículo. Realmente é ridículo. Das coisas mais ridículas que eu já vi em jogos, principalmente jogos que tem algum tipo de foco no stealth. Aliás, só falando nisso aqui, que você tem que bater várias vezes, nem com um headshot, nem você pegando uma arma, atirando na cabeça dos inimigos, você consegue abater eles em stealth. Você tem que dar uns 3, 4 tiros na cabeça pra poder matar. É ridículo, é ridículo. Para pra pensar um jogo que é focado no stealth e que não te dá ferramentas pra poder jogar em stealth. Como é isso? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Só quem jogou vai saber. E aí eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer aqui, ah, mas depois que a gente finaliza o jogo, a gente ganha os pontos de habilidade ali, a gente vai, distribui, e aí a gente consegue matar com headshot, não sei o que. Realmente isso acontece no jogo. O jogo é tão sem noção que ele só te entrega esses pontos de habilidade pra poder você evoluir, pra você progredir o seu personagem quando você termina. Ou seja, o jogo ele meio que acha assim, fala, ah, vocês vão querer jogar esse jogo várias vezes. Então, aqui ó, toda vez que você finalizar o jogo, eu vou te dar uns pontos de habilidade pra você usar no New Game Plus. Guerreiro, ninguém vai querer jogar esse jogo depois de ter jogado a primeira vez. Aliás, dificilmente alguém vai querer finalizar esse jogo pela primeira vez, porque ele já é horrível. Então, sabe, sem comentário. Ó, a campanha é ruim, é chata, o jogo é muito mal otimizado, as animações, elas são bem ruins também, os personagens ali, sem expressão, direito, sabe, tudo meio robótico. Aliás, muito robótico, na verdade. As texturas são zoadas, elas demoram pra carregar em vários trechos. A inteligência artificial é uma das piores que eu já vi num jogo. Então, assim, não tem como defender e muito longe de alguém querer terminar esse jogo duas, três vezes pra poder conseguir upar um pouquinho e melhorar a gameplay. Isso aí, duvido, duvido muito que alguém tenha feito isso. Mas, enfim, comenta aí embaixo. Comenta aí, eu tenho certeza que vocês devem ter outros jogos aí que vocês acharam tão ruins quanto. Eu acabei fazendo esse vídeo meio que de bate-pronto aqui. Eu separei alguns jogos que me traumatizaram ao longo da minha vida aí. E eu acho que deu um vídeo legal. O vídeo acabou ficando um pouco mais extenso do que eu imaginava. Mas, enfim, comenta aí qual foi o jogo que você jogou e que você teve esse mesmo feeling aí. Um jogo ser terrível, assim, que você nunca mais quer jogar na vida. Beleza? Comenta aí, vamos conversar. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.